Mas aí tem um bicho É o famoso ladrãozinho Vocês sabem que esse aí é Esse aí Suspense do porra, cara Parece que ele vai demorar e sair tudo É o rato sujo Eu decorei Eu nunca decorei o nome desse bicho Porque eu boto o nome deles e não vou decorar Mas esse é o famoso rato sujo Bora lá, eu vou ensinar vocês Estratégias ricas 5% efetivas de matar o bicho É mais ou menos assim E vai deitar pra água Eu já podia ter aproveitado pra bater Mas o seguinte, ele vai pra água Você fica aqui na redondeza Quando vê o brilho, pula Desvia e bate Ele só sai da água pra te pegar se você estiver pertinho Como, aí, ó Fica aqui um pouco Dá uma redução disso Se ele bater na paredezinho, acho que Aí, ó, você aproveita pra Arrochar, ele fica um pouquinho mais de tempo Pera lá Na outra, a barra de régua tá cheia Você usa a sarrada pra virar ele O safado não virou dessa vez O ruim de tá gravando é que Quando isso acontecer Ele tem que tá um pouquinho mais pra fora Pra ele poder virar, né Se você estiver precisando de radiação Você vem pra cá, pro fundão, né Pro fundão, o rato não vem Ele fica com os pinos Esse rato sujo Se resta de almoço dele Você fica aqui pra trás mesmo Matando o bicho Pega a radiação Isso aqui serve no normal e no rato No fácil, o cara só aproveita pra matar o bicho Que ele não Não deve dar muito trabalho não Mas no rato e no normal Ele tem uma boa chance de te matar Se você vacilar ainda O problema desse jogo é Quer dizer, não é um problema É desafiante, né O jogo você Os olhos esbugarados Os rato sujo Ou vermelho é vida, né A primeira vez que a gente pega isso aí Aí dizia Sarrada Virou, pronto Aí você rocha Agora sim Sincerado, eu não queria contribuir Pro meu vídeo Vire, seu miserável Aí repete Esse comecinho Vocês estão vendo O problema desse jogo É os caras ter Não é problema É uma coisa com esse jogo Eu tenho que fazer Um problema Esse jogo não tem problema O problema desse jogo É não ter o 2 O One to the Beast 2, né E uma das coisas desse jogo É o chefe Ter 7 mil barras de HP Cada um Essa é a segunda barra do Beast Vocês estão vendo, né E cada barra de HP Que vai mudando Os chefes vão mudando A estratégia deles também Pra você não ficar na mesma coisa, né Tipo, o rato sujo Eu deixo ele ficando com um pouquinho Chegando antes da terceira barra Você vira aqui Uma dica que eu dou Você deixa o Tipo Voltando só um pouquinho Não vira ele Mesmo se puder Você não vira ele ainda Ele fica tirando Ele deixa bem pouco Pra você virar Quando ele estiver perto De acabar Pra ir pra terceira barra Que ele tem 3 E você bater mais Agora acho que Seria bom Acho que desce Vira Ele não quer sair Ele tá com É um rato sujo Que gosta de água Não tem sentido Sai rato sujo O ponto virou Aí quando estiver faltando Você vira E agora você vai poder Tirar até um pouco mais Da terceira barra dele Quando ele estiver no vermelho Porque ele vai sair daí Quanto estratégia Quando ele tá na terceira barra Olha só Ele não vai conseguir nem sair Pra vir no terceiro Má Torato sujo Eu vou ter que deixar ele voltar Ele querendo ou não Aí ele volta Aí pega Ele vai sair completamente Agora não importa Nem onde você esteja Ele tá com raiva Corre que o bicho Tá com raiva Não mas olha lá Ele tá com furioso Quando ele tá no vermelho A estratégia dele é isso Não adianta Caçar briga com o miserável Corre Toquemos o papel Agora eu tô na água Espero ele se acalmar Aí Acalmou Quando ele tiver saído Sarrada sônica E a rocha pra bater Hora do dano De você bater nela É essa Aí ele vai recuperar de novo Devia aproveitar Pra ter matado o bicho Fui tentar ensinar Vai acabar demorando mais Tentar ensinar Bem detalhadozinho Cavalheiros Me desculpem Mas aqui vai ter Mais detalhe do que Do que piada besta Corre Rato sujo Mata da sarrada Que é bonita É Jumitou em mim Esse Olha lá O que o bicho ficou Depois dessa briga Os cortes Se o jogo pudesse Ser um pouquinho Mais bem feito Tipo Se ele tivesse saído Depois Que até pro play 2 Era muito bem feito Se fosse um jogo De play 3 Eu imagino que Você batendo no bicho Essas cicatrizes Iam aparecer Durante o jogo mesmo Seria bem massa Contaminou Água toda Que é Rato sujo Tchau Tchau